Mais crédito para os agricultores e obras de prevenção à estiagem e abastecimento de água. Nesta quinta-feira, foram anunciadas medidas para diminuir o impacto da seca na região nordeste e no norte de Minas Gerais. A seca que atinge a região nordeste e o norte de Minas Gerais é considerada uma das piores dos últimos anos. E a previsão é que a chuva continue abaixo da média nos próximos meses. Mais de 1.300 municípios estão em situação de emergência. Para reduzir os danos, ao longo do ano, uma série de medidas foram adotadas pelo governo, como a ampliação de crédito para apoiar agricultores que sofrem com a estiagem, chegando a R$ 1,9 bilhão. Nesta quinta-feira, três novas medidas foram anunciadas, entre elas, um termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e os estados atingidos pela seca, que vai garantir investimentos de R$ 1,4 bilhão para a construção de 73 obras de prevenção em nove estados. Uma coisa que eu posso afirmar, nós estamos com uma seca maior, a maior dos últimos 50 anos. Mas as medidas que foram tomadas, tanto aquelas emergenciais, para dar com políticas públicas, feitas pelos municípios, estados e governo federal, de forma muito importante, O governo, nesse ano de 2012, investiu quase R$ 5 bilhões entre ações estruturantes, ações emergenciais e liberação de crédito emergencial para socorrer e assistir, sobretudo, os pequenos produtores. Vamos, portanto, estar atentos, acompanhando a evolução do quadro de chuvas, mas já com a autorização da presidenta Dilma Rousseff, ampliando os programas. O governo federal também vai destinar R$ 124 milhões para a compra pelos estados de máquinas para a construção de poços. Os estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais também vão receber R$ 84 milhões para a construção de sistemas de abastecimento de água em assentamentos rurais. Só essa medida deve beneficiar mais de 31 mil famílias. Essa seca não vai botar o Nordeste para trás. O governo federal vai ajudar para que o Nordeste continue crescendo mais do que a média do país. E, nesse sentido, todo o esforço será feito. Se for necessário prorrogar a venda de milho subsidiado, além de fevereiro, nós faremos isso. Nós estamos cuidando agora de chegar com mais milho no Nordeste. Mais de 200 mil toneladas já estão chegando no Nordeste. E nós queremos que ela chegue mais rápido, para que o pequeno agricultor, o pequeno criador, possa ser melhor assistido.